E aí gente, tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, vou apresentar essa gata maravilhosa que tá aqui comigo, o Cacá Filippini Tudo bom gente? Diva, ruiva, deusa, fitness, tudo mais Ficarei mais diva, mais deusa, mais tudo Sim, é exatamente pra isso que vai servir o vídeo dessa semana Sabe o que a gente vai fazer? Uma mega transformação Cacá, conta aí, o que rolou no seu cabelo? O que rolou é o seguinte, eu sempre fui ruiva E aí eu recebi uma proposta de uma empresa Ah, vamos mudar um pouco, vamos fazer uma coisa vermelha, tal Deixar muito mais assim, vivo E aí eu falei, ah tá bom, vamos fazer E aí agora, bateu, gente, eu quero dar uma cor de bota Então a Cacá já era ruiva, e aí rolou essa ação O cabelo ficou mais avermelhado A raiz começou a crescer E agora a gente vai aceitar esse desafio de voltar esse ruivo pro natural Mas como que a gente vai fazer isso com tanto pigmento vermelho no meu cabelo? Como é que a gente vai fazer isso com tanto pigmento vermelho no cabelo? Essa é a pergunta que vocês vivem fazendo pra mim, né? Então, fica ligado que hoje é o dia Bom, gente, vamos dar uma olhada aqui no cabelo da Cacá Então, ó, o histórico, ela não fazia coloração antes Ela só passava um tonalizantezinho pra cobrir o branco E ela fez essa pigmentação vermelha no cabelo Então a gente só vai precisar fazer uma limpeza de cor leve Então eu vou usar 20 volumes E ainda vou usar o Olaplex também Pra ter certeza que esse cabelo vai continuar saudável Porque ele tá super gostoso E eu quero manter ele assim E aí, gente, é claro que pra essa transformação Eu escolhi o meu descolorante favorito O Igor Avaro Blonde Extra Power Que clareia 8 tons E principalmente Ele é branco Pó branco sempre é melhor Pra fazer correção de cor, gente Porque daí a gente enxerga exatamente o que que tá rolando Então eu vou colocar aqui, ó 35 gramas Ops 35 gramas do pó descolorante Pra 70 ml Vou fazer proporção 1 pra 2 Oxidante de 20 volumes Muito importante, hein Não precisa de oxidação alta Porque é uma limpeza de cor De ruivo Não vou fazer loiro Então, ó 70 ml Agora a gente mexe Enquanto a gente mexe Solta o pagodinho Pronto, já ficou naquela consistência gordosa De descolorante E agora a gente vai usar o queridinho de todas O Olaplex Pra gente ter certeza que esse cabelo não vai quebrar E a gente vai respeitar o máximo de saúde Como eu usei 35 gramas de pó Vou usar uma medidinha só 3,75 ml Isso já é... Parece que é pouco Mas é o bastante pra segurar a saúde desse cabelo Mestre de novo Cadê o pagode? Pronto Ele não altera a consistência do pó Estão vendo? Bem molinho Como eu gosto na correção de cor E muito importante, viu Primeiro a gente mistura o descolorante com o oxidante E depois adiciona o Olaplex Não tentem fazer tudo ao mesmo tempo E agora estamos prontos pra arrasar Olha só, gente Vou mostrar pra vocês como é rápido Eu tô no meio da aplicação E ó, o comprimento e pontas Já tá descolorindo E por ser uma descoloração leve Não posso deixar esse cabelo ficar loiro Lembra? Eu quero fazer um ruivo aqui Então eu preciso de um fundo alaranjado Por isso que é muito rápido Agora eu vou continuar aplicando na frente Mas daqui a pouco A gente já vai enxaguar essa parte de trás Preparar mais um pouquinho de produto É que o meu cabelo é pouquinho Mas ele suga, né? É, mas é que é assim Eu vou preparar mais um pouquinho de produto Porque quando eu trabalho com descoloração O melhor O melhor é a gente preparar de pouco em pouco Porque se eu venho aqui e preparo tipo 50 gramas de produto E ele fica fazendo ação Quando eu terminei de aplicar aqui Ele já não tem mais a mesma ação Entendi Então é melhor eu preparar Tipo, precisar preparar duas, três vezes o produto Do que ficar com o produto antigo agindo Porque o descolorante vai perdendo a força Com o passar do tempo No vídeo você mostra a forma que você prepara? Mostro Fiz lá e tá aqui, ó Mas você tá meio que assim Passando seus segredos? Não, sabe por quê? Não é segredo nenhum Ah, tá É uma coisa que eu falo muito pro pessoal que me segue E é uma coisa que a minha mãe me ensinou Ela sempre falava assim Gê, o dia que o seu segredo for uma combinação de números Ou um modo de preparo Você pode desistir Porque esse não é o segredo de fazer um bom cabelo Entendi Então eu levo muito isso pra mim como filosofia de vida O meu segredo nunca vai ser a combinação de cor que eu faço Ou um modo de preparo Sempre vai ser o carinho e o amor que eu tenho pela cor Isso faz toda a diferença As pessoas podem usar o mesmo número que eu Podem usar o mesmo pincel Mas o trabalho é único E eu falo muito isso nos meus vídeos Eu falo, vocês são únicos Ninguém consegue fazer o que você faz Não da palavra o que você faz E se isso sempre vai ser especial pra alguém Já tava esquecendo o Dolaplex É demais, né? Muito E é assim, é um xixizinho Mas faz uma diferença Mas assim, nunca acertaram a mulher Então, mas sabe por que? Tanto que a raiz aparecia, dava diferença, entendeu? Mas isso, sabe por que? As pessoas, elas estão acostumadas a usar o que vem na caixinha Pegar, preparar e aplicar Não estão acostumadas a fazer cálculos e misturas E o cobre, a coloração cobre que vem na caixinha Quando você aplica no cabelo Ela sempre vai revelar mais vermelha Por isso que acontece muito erro O segredo é sempre fazer misturas Eu nunca aplico uma coloração tipo Ah, é aqui ó, 877 Eu nunca vou usar o 877 sozinho Porque dependendo do fundo da cliente Dependendo do fundo da cliente Ele vai se revelar mais vermelhado Pode entrar Pode entrar aqui Pega a mesinha ali Ó, era 7.43 com 8.1 Sim, é uma boa cor Provavelmente de Illumina ou de queima Ah, Illumina Mas era, foi a última, os últimos que eu fiz, desligado, enfim Foram os últimos que eu fiz Mas mesmo assim, no dia que fazia Eu ficava com o cabelo muito estranho Até a terceira, quarta lavagem O cobre da Illumina, ele é bonito Só que ele é forte É bastante forte Nossa, daqui a pouco a gente vai ter que enxaguar Ó isso aqui, que benção É bom, né? Olha Isso é o de trás, já? Aham Mais uns 10 minutinhos e a gente já vai Estão vendo como é rápido, gente? Descoloração pra fazer ruivo Não é a mesma coisa que a descoloração pra fazer loiro Eu Tenho que ser bem esperto Não posso deixar esse cabelo ficar amarelo, não Senão depois a gente vai ficar lutando aqui Com o desbotamento da cor Gente Olha só Aqui Eu já tô atingindo a cor Então o que eu vou fazer? Eu não vou ficar esperando Ai meu Deus, o que eu faço? Vou pegar uma toalha seca Muito importante, tá? A toalha tem que ser seca E vou retirar o excesso de produto Só de retirar esse excesso de produto Ele já para de agir Então não tem segredo, gente Não tem por que ficar desesperado Fazendo limpeza de cor Atingiu o tom que você quer? Retira o produto Ah, não posso ir pro lavatório Não posso molhar esse cabelo agora Não tem problema Pega uma toalhinha seca E retira o excesso de produto Que ele já para de agir Quando a gente trabalha com limpeza de cor A gente tem que estar alerta o tempo todo Porque eu atingi o fundo que eu preciso Eu tenho que retirar o excesso de produto Aqui O meu resultado desejado É um ruivo Então não tem nem por que Eu deixar esse cabelo loiro Ou amarelo Ou extremamente claro Eu preciso respeitar A ciência do fundo de clareamento Se o que eu quero é um ruivo Esse laranja que está aqui É o que mais vai me ajudar Então, ó Tirem todo o excesso De onde você já atingiu O fundo que você precisava Notem, pessoal Que eu estou limpando O meio do cabelo Que é onde mais clareou Aqui, ó Na ponta Eu ainda tenho uma presença forte de vermelho Então eu ainda vou deixar agir mais um pouquinho Mas é já já que eu vou Retirar esse produto também Então, ó Eu estou limpando o meio do cabelo Que já está num cobre Maravilhoso E estou deixando a ponta Que ainda está um pouco mais avermelhada Isso aqui geralmente acontece Por conta da porosidade natural Que a gente tem no fio As pontas Elas são muito mais porosas Do que o meio E do que a raiz Então é Extremamente natural Que a ponta esteja um pouco mais Sobrecarregada de pigmento Do que o resto do cabelo A gente vai ver como é que está Esse cabelinho por dentro Já Já é Já é Ai, que preguiça de gente Que pede desculpa Antes das coisas Ai, não desculpe Tipo, desculpa incomodar Mais Ai, gente Eu tenho uma preguiça de gente assim Está gravando, né Pode deixar Desregistrado Não liga pra mim E fala Ai, não desculpe Não chama No ar Você faz assim Oi, me desculpe Mas poderia Não faz isso Eu também não gosto, hein A gente só pede desculpa Pra coisa que não é boa, né Então assim Se a sua sentença Já começa Ai, me desculpa Mas Então não Pera Não fala Não fala Fica em casa Fica caladinha Fica, fica caladinha Quietinha Aqui, gente O que eu estou fazendo Eu estou dando uma leve penteadinha Próxima da raiz Pra ter certeza Que eu não vou deixar Aquela linha De demarcação Que a gente sempre tem Ou na aplicação da cor Ou na aplicação do descolorante Só pego Um pouquinho mais de produto Em alguma área Que eu acho Que eu preciso um pouquinho mais E penteio de novo Esse aqui é um segredinho Uma dica boa Pra gente não ter Aquela limpeza de cor Super marcada na raiz Muito importante Bom Vocês estão vendo Que aqui essa cor Se eu não lavar Ela vai passar do ponto Então Lavatório Já já a gente vai ver O resultado final Dessa descoloração Gente, olha só Acabei de enxaguar A pré-pigmentação Não passei shampoo Não passei nada Por quê? Estamos usando o Olaplex Então nós temos que usar O passo 2 Do Olaplex Antes de qualquer coisa Como aqui Eu vou usar o Olaplex De novo Depois na coloração Mesmo assim Eu vou fazer o passo 2 Agora Vou aplicar Vou deixar 10 minutinhos Vou enxaguar E aí depois eu venho Com a coloração Também com o Olaplex Mas é muito importante A gente não deixar De fazer o passo 2 Quantas vezes Forem necessário Aqui Cada processo Que for feito Com o Olaplex Eu vou aplicar O passo 2 E é bem simples Aplica Massageia Pra ter certeza Que distribuiu Muito bem Vê se o cabelo Não tá muito embaraçado Pode aplicar Próximo da raiz Ele não vai pesar Aliás Querendo ou não Na raiz Também teve descoloração Então O passo 2 Precisa ir ele perto Aplicou Tem certeza Que aplicou muito bem Deixa o cabelo Descansar 10 minutinhos Depois a gente vai Enxaguar isso daqui E continuar A nossa brincadeira Gente Olha só Enxaguei o passo 2 Do Olaplex Temos aqui o cabelo E aí nessa hora É muito importante Você conversar Com a sua cliente Por quê? Está distraída Muito importante A gente vai fazer Uma pré-pigmentação Então o que você tem Que falar pro seu cliente? Cacá É o seguinte Agora Eu vou secar o seu cabelo Confie em mim Porque você vai olhar No espelho E você vai falar Meu Deus O que ele fez comigo? Porque seu cabelo Vai estar laranja Você vai achar Que tá manchado Que tá ressecado Que tá tudo Mas Confie em mim O processo é assim Imagina se eu vim Eu já tô confiando Não é? Tem como não confiar nele Vocês acompanham Vocês sabem como que é Mas é muito importante Vocês falarem pra cliente De vocês Porque quando você seca Você acabou de fazer Uma limpeza de cor E você seca o cabelo Parece que tá manchado Parece que tá ressecado Não é o cabelo Não é o cabelo Calma Que tudo vai se resolver Um passo de cada vez Parte do processo Não vamos atropelar nada Então vamos secar esse cabelo Bora Secamos Então olha Como vocês com certeza Estão vendo daí Quem olha fala Hummm Manchou Mas ó Uma coisa Vem cá Você Não é Super herói Tá Limpeza de cor É assim mesmo O fundo que revela Muitas vezes fica manchado A ponta fica um pouco mais clara A raiz fica um pouco mais clara Por causa do calor do secador Normal O segredo agora É fazer uma pré-pigmentação Então vamos ver como é que faz Essa bendita aí Vamos ver Ó É o seguinte Gente Eu achei que eu tava filmando A pré-pigmentação Não tava até agora Então vou resumir pra vocês O que que eu coloquei Coloquei 0,77 30 gramas de 0,77 Esse daqui ó É o mesmo tá 0,77 Da igora Que é o mix laranja Então vou fazer a pré-pigmentação Pra devolver E uniformizar Esse fundo cobre 30 gramas de 0,77 E 60 ml De água filtrada Não é água da torneira Não é água da privada É água do filtro Então Proporção 1 pra 2 E agora que vem a parte chata Que tá essa melequinha aqui A gente tem que mexer E não é fácil mexer Mas insistam que dá certo Tá Enquanto isso Solta o pagodinho aí Cuidado com o que folho Eu sou o que folho Sou um filho da mulherada Beijo toda sem parar E vem se para de me olhar Abaixa logo devagar Porque meu fôlego tá acabando Eu não consigo mais falar Tá caindo, vai caindo Agora pode levantar Parece que tá pronto, né? Mas não tá não, ó Ó quanta coisa ainda misturou Então continua Ela tá dançando Ela tá dançando e o que folho tá de olho Cuidado com a cabeça do que folho Ela tá dançando e o que folho tá de olho Ó, sumiu os carocinhos Agora a gente vai aplicar Com luva, hein, gente Senão vai parecer comer uns títulos Bom, vamos lá Vou começar a pré-pigmentação Muito simples, tá? Mexe as filinhas Cuidado, porque tá líquido Vai sujar o chão, vai sujar tudo Passa no cabelo Não precisa passar em excesso, tá? Ai, usa uma toalhinha escura também, viu, gente? Por favor, né? Vai querer brincar com a toalhinha Branca, não rola Penteia se você achar necessário Certifique-se de que você Aplicou muito bem Próximo da raiz A pré-pigmentação, gente, a aplicação tem que ser perfeita Onde você não aplicar Ele não vai uniformizar E segue fazendo isso no cabelo todo O seu ruivo Na raiz, ele tá bem expresso, gente? Deixa eu me deixar dar um negócio pra vocês É ruivo? Não Mas ele não é ruivo Eu não sou ruivo na prática Ah, não, Vi Eu só vim aqui de chão Você não sabe Eu não sou ruivo na prática Bom, gente, terminamos a aplicação da pré-pigmentação E agora eu vou colocar a cacá no forno Ou seja, eu vou usar o Climazon Pra acelerar um pouco Essa reação da pré-pigmentação Ah, na água espacial É um forninho É claro que Se você não tiver o Climazon Não tem problema Só deixa o pigmento Assentar no cabelo Por uns 20 minutinhos E depois a gente vai secar com o secador Eu vou usar o Climazon Porque eu tenho Se não tiver, não tem problema É só deixar ali 20 minutinhos, tá bom? Adoro O que eu tenho Bom, gente Passou os 20 minutos Da pausa da pré-pigmentação Aqui ficou no Climazon Se não tiver Climazon Não tem problema Deixa 20 minutos mesmo assim E agora a gente vai secar esse produto Não vai enxaguar A gente vai secar ele Com o secador E depois de secar A gente vai aplicar a coloração Secamos a pré-pigmentação Não se preocupa, tá, gente? A pré-pigmentação Ela nunca seca direito Porque a coloração tem muito óleo Então não fica aquela coisa Cabelo escovado Fica essa cara de cabelo sujo mesmo É a hora que a sua cliente Vai mais pirar Então segura Fala pra ela segurar a ansiedade Vai dar tudo certo E agora a gente vai aplicar A coloração aqui Começando pela raiz E depois o comprimento e pontas Gente, hoje tá meio difícil, viu? De novo, eu achei que tava filmando E não tava Mas ó, aqui não tem muito segredo não A cor que eu vou usar na cacau Ó 877 e 955 de agora Em partes iguais Coloquei um tubo inteiro de cada Com oxidante de 20 volumes Tá? Partes iguais também 120 gramas de cor E 120 ml do oxidante Agora a gente vai mexer Agora mais uma vez Olaplex Aqui, como eu tenho dois tubos de coloração Eu tenho 120 gramas de massa Eu vou usar duas medidas de Olaplex Então ó 7,5 Mexe de novo Dessa vez com cuidado Porque o Olaplex é líquido Prontíssimo Essa consistência deliciosa De doce de leite E agora A gente começa a aplicar Bom Luvas E aí ó A gente vai aplicar Primeiro Na raiz Tá? Então esse Um dedinho aqui de raiz A gente vai aplicar essa mistura Depois a gente faz o comprimento e pontas A gente vai aplicar essa mistura 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 Terminamos a raiz E agora a gente vai imediatamente Para o comprimento de pontas Mesma mistura A gente vai passar no comprimento de pontas Massageia bem gostosinho Depois a gente vai contar o tempo de pausa Bom, terminamos a aplicação Então ó, agora a gente vai deixar essa coloração agir por 30 minutinhos E enxaguar e passar o passo 2 do Olaplex Então já já a gente vê o resultado Gente, olha só Terminamos o tempo de pausa da coloração Já enxaguamos Passamos só água E agora vem o passo Ops E agora vem o passo 2 do Olaplex De novo Então a gente vai aplicar Deixar 10 minutinhos E depois enxaguar E aí fazer shampoo e condicionador Leandro, meu garoto propaganda Meu assistente Vai aplicar pra gente E daqui a pouco a gente vê o resultado final Tá animada, Cacá? Super Você não faz ideia de como tá incrível esse cabelo Ai, então vou levantar agora Bafo Gente, olha isso Que coisa mais incrível Arrasamos demais nesse cabelo Ficou maravilhoso Olha Bafo E agora a gente tem um follow-up pra fazer, né? A gente vai continuar tonalizando Arrumando Tratando do cabelo Que é muito importante Porque o cabelo é natural Mas a velhice já chegou Então tô cheia de branco, né? E a gente vai tá sempre tratando com isso Sim Tá muito incrível E agora A gente tem a minha tradição Quando o cabelo fica incrível A gente faz uma festa de 5 segundos Ok Bora? Você está pronto? Então bora Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei Espero que vocês tenham amado esse cabelo Fica ligado que ainda vai ter muito mais Não esqueçam de se inscrever no canal Curtir esse vídeo E compartilhar nas redes sociais Aliás, falando em rede social Eu tô em todas e a Kaká também Então segue a gente Que tá tudo aí na tela pra vocês Segue tudo Vocês vão ficar sempre por dentro de tudo que acontece Os tratamentos Os procedimentos E tudo isso E eu espero ver vocês Semana que vem Tchau 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 Tchau